Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês podem colocar a foto nos contatos aqui do seu Redmi Note 8 Pra vocês estarem fazendo esse processo é muito simples Primeiramente você pega, vem aqui no seu app Contatos Acessando o seu app Contatos, tá? Você vai clicar no contato com o qual você quer colocar uma foto Aí você vai clicar no lapizinho que tem aqui na parte de cima Clicando nesse lápis, você clica antes ou na imagem Você vem até a sua galeria, tá? Acessando a galeria você vai selecionar a foto qual você quer colocar Vamos só esperar carregar as fotos, certo? Se não carregar você pode sair e entrar de novo A gente vem aqui Você vai selecionar a foto qual você quer colocar Por exemplo, vamos colocar essa foto aqui Certo? A gente clica em escolher Aí quando colocou a foto, você pode ver como ficou Você clica em salvar E pronto, pessoal Desse forma você faz o processo pra colocar foto nos seus contatos Aqui no seu Redmi Note 8 Valeu e tchau!